Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Por que existe o dia da consciência negra? Todo dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia existe para mostrar a todos nós que cada pessoa é diferente uma da outra e também para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. Cada um de nós temos um tipo de cor de pele, cor de olhos, altura, tipo de cabelo, formato de nariz e de boca porque não existe ninguém igual a ninguém e são as nossas diferenças que nos fazem especiais. A data do dia 20 de novembro foi escolhida por ser fruto da luta do povo negro contra o preconceito e a escravidão e também por ser o dia da morte do seu grande líder, negro Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em uma aldeia no Quilombo dos Palmares. O Quilombo era o local que abrigava os escravos fugidos das fazendas. Recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no lugar. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue a um padre que lhe ensinou a ler, escrever, a falar a nossa língua portuguesa e também o latim. Com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Zumbi tornou-se então líder dos Quilombos com 25 anos de idade e lutou muito na defesa do seu povo. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como protetor do seu povo. Porém, o Quilombo foi invadido e nessa invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. E no dia 20 de novembro, ele foi capturado e morto, data na qual comemoramos o dia da consciência negra. Nesta data, comemoramos a memória de Zumbi dos Palmares, que não pode ser esquecido, pois é um símbolo na luta por liberdade e justiça. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que tal viajarmos no tempo para descobrirmos como aconteceu a chegada dos primeiros africanos aqui no Brasil? Vamos embarcar nessa viagem? Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram aqui com suas embarcações, eles encontraram os índios, que já habitavam o nosso país. Em busca de riquezas aqui na nossa terra, eles encontraram o pau-brasil, que era uma madeira muito apreciada na época, e convenceram os índios a trabalharem em troca de alguns objetos. Mas isso não durou muito, pois os portugueses queriam escravizá-los, o que gerou revoltas e guerras. Muitos índios foram exterminados e alguns conseguiram fugir mata adentro, nas florestas fechadas do nosso país. Foi então que os portugueses resolveram começar a trazer pessoas do continente africano para serem escravizadas aqui no Brasil. Isso ocorreu por volta do século XVI. A África é um imenso continente formado por muitos países. Os africanos que foram trazidos para o Brasil nesse período faziam parte de três grandes etnias. Os povos de língua Iorubá, os de língua Bantu e os denominados sudaneses. A população brasileira que possui descendentes africanos está vinculada a ancestrais que nasceram dessas três grandes etnias, principalmente na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, na Paraíba, no Rio de Janeiro e no norte do estado de Minas Gerais. Embora em outros locais do país a presença africana também tenha sido marcante, Você sabia que pode ser descendente desses primeiros africanos que vieram para o Brasil? Os africanos capturados eram transportados em navios como esse, chamados navios negreiros. Neles não havia muito espaço. As pessoas ficavam umas sobre as outras. Mal tinham comida e água e não havia a menor condição de higiene. Por isso, muitas pessoas morriam antes mesmo da chegada ao Brasil. Aqueles que sobreviviam à travessia eram tratados como mercadorias e seriam vendidos em leilões. Isso é revoltante, não é mesmo? O comércio de africanos rendia muito dinheiro aos traficantes de escravos, aos comerciantes e aos governos da época. Os escravizados trabalhavam em serviços tais como criação de gado, mineração, trabalhos domésticos, construção, lavoura, dentre outros. Um dos que teve maior destaque foi o plantio de cana-de-açúcar, que era realizado em fazendas como essa, chamadas Engenhos. No Engenho, normalmente tinha a casa grande, onde viviam os donos da fazenda e alguns escravos trabalhavam fazendo serviços domésticos. A senzala, que era uma espécie de galpão onde os escravos ficavam amontoados e em condições precárias. O cana-avial, a moenda e a roça eram o local onde eles trabalhavam. Muitos tentavam fugir. Alguns eram capturados pelo capitão do mato e sofriam com duros castigos físicos. Porém, os que conseguiam se refugiavam em locais como esse, chamados de quilombos. Os moradores dos quilombos eram chamados de quilombolas. O mais famoso deles foi Zumbi dos Palmares. Ele liderou o Quilombo dos Palmares. Foi capturado e morto no dia 20 de novembro de 1625. Em muitos estados do Brasil, houve líderes que, assim como Zumbi, lutaram contra a escravização. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. Mas, apesar do fim da escravatura, por muito tempo, faltaram leis e políticas para que os negros libertos conseguissem se adaptar e fossem aceitos pela sociedade brasileira. Ainda hoje, essa luta continua. Precisamos ter consciência da imensa contribuição dos descendentes africanos na construção da sociedade brasileira. Podemos observar isso através de elementos como a culinária, a música, a religião, vocabulário, dentre outras coisas. Por isso, no dia 20 de novembro, a mesma data em que Zumbi dos Palmares foi morto, comemoramos o Dia da Consciência Negra. As cores de cada um Todos nós temos um órgão que cobre todo o nosso corpo. A pele Pele de cores diferentes E todas são lindas Existem tons de pele mais escuras e outras mais claras E cabelos com cores diferentes também Mesmo que todos nós tenhamos diferentes cores de pele e cabelo, somos todos iguais por dentro Todos nós temos um coração, um cérebro e ossos dentro de nossos corpos Todos somos iguais e merecemos respeito, atenção e amor Com respeito, podemos tornar o mundo um lugar melhor para se viver Todos têm sua beleza e importância no mundo Cada um do seu jeitinho 20 de novembro, Dia da Consciência Negra Nós somos diferentes Que bom que é assim A vida seria sem graça Se você fosse igual a mim Preto, branco, amarelo, gente de toda cor O que te faz ser tão legal? Essa é diferente e não igual O que te faz ser tão legal? Essa é diferente e não igual Respeite a minha história Nem negra e nem branca O que deve existir é a consciência humana O que deve existir é a consciência humana Preto, branco, amarelo, gente de toda cor O que te faz ser tão legal? Essa é diferente e não igual O que te faz ser tão legal? O que te faz ser tão legal? Essa é diferente e não igual I've been walking When my face turned to the sun O que é isso? 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 Não vou desistir, me esconder, vou lutar com o meu povo. Lutarei com as forças que tenho até o final, então eu me levanto, levo meu povo comigo. Juntos estamos indo para um lugar melhor, bem além do rio, liberdade vem chamando, Trazendo um aviso de que não estamos sós. Eu não sei o que está por mim, vamos vencer porque eu não estou só. Eu posso falhar, eu posso lutar, enquanto uma estrela brilha. Então leva o meu povo comigo, unidos estamos indo para um lugar melhor. Bem além do rio, liberdade vem chamando, trazendo um aviso de que não estamos sós. Então me levanto, levo meu povo comigo. Juntos estamos indo para um lugar melhor. Bem além do rio, liberdade vem chamando, trazendo um aviso de que não estamos sós. Sinto o coração que me queimar. Então me levanto, levo meu povo comigo. Então me levanto, levo meu povo comigo. Juntos estamos indo para um lugar melhor. Bem além do rio, liberdade vem chamando, trazendo um aviso de que não estamos sós. Sinto o coração queimar. Brasil, um lugar melhor. 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 Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais!